opa aqui é o fernas e esse é mais um vídeo da campanha do sol negro vamos continuar aqui a saca é relembrando que todos os vídeos estão na descrição tá é dos links os vídeos anteriores inclusive o vídeo do canal do canal do sérgio também né a relembrando só que isso é um jogo de rpg onde o que os personagens e os npcs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador tá isso é um jogo isso é uma diversão entretenimento obviamente é que você não se as pessoas jogadores ou o narrador não tiver sentido a vontade com a descrição de algum que alguém está fazendo sobre alguma ação pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o número de detalhe ou refazer a situação aí porque ela ficou muito pesada tá certo gente é gostaria de desejar um bom jogo a todos aí para quem está jogando e para quem está assistindo grande abraço aí dá uma curtida no vídeo compartilha e se inscreve no canal grande abraço tchau olá roladores de dados do brasil aqui quem fala é o sérgio e eu vou narrar as crônicas do sol negro no canal do fernas opa meu nome é fernas eu vou jogar com o b boa noite me chamo eriswaldo eu irei jogar com o personagem chamado anthony redfield meu primeiro e eu vou jogar com o mesmero Oi meu nome é Kevin e eu vou jogar com o Altair olá meu nome é caroline e eu vou jogar com a Samia pode falar o é assim se não puder tudo bem é eu só queria fazer mais uma ação eu queria procurar Beatriz eu não sei se ela tá no clube queria fazer duas perguntas para ela é a primeira pergunta eu queria eu queria saber se ela conhece uma mulher chamada Vanessa e a segunda pergunta é sobre a a minha carniçal que aconteceu com ela eu não sei se eu achei a Beatriz eles enviaram você quando começou você começou a perguntar cadê Beatriz cadê Beatriz um dos carniçais da príncipe levou você até um escritório né entrando lá você vê que tá uma bagunça escritório tem papel para todo lado ela ela tá andando de um lado para o outro com uns papéis na mão assim aí ela larga em cima da mesa e aí ela xinga porra larga os papéis em cima da mesa assim que você entra que ela ela faz isso ela olha assim a B oi como você tá Eita como tá a missão Oi tudo bem Oi tá tudo bem Beatriz a gente tá se recuperando aqui e veio eu reportar para a príncipe algumas coisas é eu tenho duas ou três perguntinhas para você se você tiver um tem um minutinho Ah para você eu tenho para você eu tenho Ah que bom é primeiro a primeira pergunta é o seguinte tem uma moça chamada Vanessa e procurou e acredito que ela é uma vampira mas eu não tenho a menor ideia de quem seja fecha essa porta aí ela fala para você fecha a porta tá eu fecho a porta é porque o meu mentor ele não gosta muito quando eu converso contigo sabe ele já me deu uma bronca uma vez eu entendo ele sempre tá de olho em mim aquele chato E aí ela fala Vanessa Ah mas não nos relatórios eu não vi nenhuma Vanessa não é dizem que ela é ruiva a Vanessa ruiva ela fica assim aí ela olha para o céu olha para o teto né do da sala Vanessa ruiva nome é estranho será que ela é daquele grupo ela falou você andou tendo atividades de quebra de máscara recentemente não é só se faz tempo é porque foi antes da que eu vim para o Elísio pela primeira vez Ah é ela já foi te procurar é então tá não faço a menor ideia de quem seja tá bom é eu passo para ela um papel com meu número e falo que coisa você me avisa tá outra coisa é eu recentemente a gente dei meu sangue para uma mortal é que se transformar lá na carne sal porque enfim ela ela bota na frente da boca assim ela coloca a mão na sua boca para você parar de falar e ela abre a porta assim rapidinho olha para os dois lados ela fecha a porta de novo ela fala que merda que você fez é preciso de sangue fonte de sangue e enfim levaram ela tem que ter pedido autorização para príncipe antes eu sei que vocês não gostam muito sabe de ordem e de é é sabe essas coisas mas ai 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 ela descobriu que você fez isso não não sei talvez mas levaram a carne sal e quem levou homens de roupa preta ai 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 não olha só ela para assim isso é importante importante tá e avise para os outros lá também não façam isso sem autorização dela ela vai querer usar isso contra vocês mas depois você escuta alguém batendo na porta tá eu vou me esconder ela fala não não precisa se esconder não provavelmente já sabe o que você sabe ela abre a porta assim ela fala eu já falei que eu não quero ser interrompida tá bom ela fecha a porta ela olha para você ah esse chato de galocha que ficam querendo querendo que eu catalogue tudo eu não vou catalogar mas é porcaria nenhuma pronto então foi a quanto tempo isso que isso aconteceu ontem não fiquei sabendo de nada ontem não trouxeram ninguém aqui é foi ontem no começo da noite e quando eu acordei acordei essa noite ela já tinha ido se não é valência não né não ah tá você já tinha feito isso alguma outra vez não não recentemente tá talvez a vanessa pode ter provado do seu sangue em algum momento tá é terceira e última pergunta se você souber de qualquer coisa me avisa terceira e última pergunta o pessoal do sangue fraco me passa alguma informação para poder ajudar vocês ah você tá interessado no censo sim do jeito que as coisas estão indo acho que não vai nem mais precisar fazer essa essa missão e ela pega assim ela pega uns papéis lá né ela fala eu fiquei sabendo que a jade andou exterminando algumas alguns membros que foram abraçados sem autorização segredo entre eu e você se eu falar aqui mas alguma pessoa escuta não ninguém vai escutar não porque cuidado com a jade ela começa a rir acho que você não sabe o que que a jade é né ela é uma famita é e você sabe porque que ela trabalha para mim não sabe para matar quem desobedece não e ela faz isso em troca de sangue e não é sangue de gente ela já beliriza ela especialista nisso para falar bem a verdade eu acho ela um perigo para todos nós mas parece que ela é quem tem um acordo tão bem amarrado que quando eu falei para quem não fazer isso não contrataram uma samita ela me disse fique quieta e faça o que eu mando aí eu pensei ué mas eu estou aqui para para aconselhar ela aí ela ficou aí ela virou com aquele ar arrogante e tosco dela e falou assim para mim eu não tenho que dar satisfações para uma neófita tremé ai 20 anos aturando isso você tem noção 20 anos é por isso que eu trabalho em uma oficina bem longe daqui não tão longe quanto você precisaria estar ah e outra coisa essa transgressão sua não vai render sua morte final isso você não precisa se preocupar tá mas ela com certeza vai usar isso contra você do jeito que eu conheço essa víbora mas mas ela não é o pior dos nossos males não o pior dos nossos males são essas coisas caóticas que estão acontecendo na cidade sem explicação ela fala eu tenho informações sobre o pessoal do sangue fraco quanto mais gente eu puder salvar da mão da Jade melhor e aí eles estão sendo perseguidos pela Yakuza parece que eles têm algo que a Yakuza quer o Suzuki está metido nisso? então você sabe quem é o Suzuki? interessante isso está ficando interessante sim ele está metido nisso sim isso é bom muito bom eu já sei o que fazer então eu vou fazer um trabalho para ele que é matar aquele fúrio mal o fedorento e para agrado a Jade agrado o Suzuki e eu mando ele parar de caçar os sangue fracos a gente pode matar um coelho com ou melhor três coelhos com uma caixadana só legal eu quero só uma coisa de você traga eles aqui vivos por favor claro me passa alguns nomes e endereços eu não tenho isso ela falou eu não tenho ah essa entendi alguma dica de onde eu posso encontrar um ela te passa uma foto a única coisa que eu tenho é isso aqui ela te passa a foto de uma mulher extremamente bela ela parece uma índia depois eu bota a foto aí depois eu bota a foto aí eu vou chamar ela de Pocah ela fala o nome dessa mulher peraí cadê deixa eu abrir o documento aqui pra eu não errar o nome dela depois ter que recorrigir cadê as crônicas de onde ter se... o sol negro o... 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 na verdade ela está usando um apelido Azurra e ela fica andando de uma forma tão extravagante no meio da rua ela te... te dá a foto pra você ver quem é quando foi... em que rua que ela foi vista pela última vez? hoje essa noite em que rua? ah, ela te fala o nome da rua lá aí ela fala é... eles fugiram pro Pinheiros até onde eu saiba a última coisa que eu fiquei sabendo foi isso e... ela realmente tem a alteração no sangue que eu suspeitava alteração única ela sabe conjurar o estilo então tá explicado isso é muito perigoso pra máscara ela ficar fazendo essas coisas a luz da noite eles precisam aprender bons modos vamos dizer assim tá bom foi muito revelador tudo que conversamos Beatriz é... muito obrigado pode contar comigo pra qualquer coisa, tá bom? tudo bem eu tô do seu lado e aí eu... cumprimento ela e vou embora e... ela tem meu número agora também sim e eu mando uma mensagem pro Anthony Hedgefield e dizendo achei a sorveteira e... expliquei explico a situação pra ele da... enfim de tudo isso que a gente conversou da DBA3 a parte do Suzuki a parte do Sangue Fraco e a parte do Furium né então basicamente explicando pra ele matando o Furium a gente resolve essas três missões né e... de uma vez só beleza mas alguém quer fazer mais alguma coisa? tá eu eu posso responder a mensagem pode falar eu vou responder a mensagem ok vamos nos encontrar na próxima noite pra ver isso só isso ela pediu pra você encontrar com ela lá no... não não pera pera mestre não se confunda eu sei onde ela pediu pra me encontrar eu tô falando com o Pique mandou mensagem pro Anthony ah tá tudo bem tudo bem é... bom mais alguém? pera só pra ver se se eu achei alguma coisa na casa da mulher a casa da mulher tá extremamente limpa na verdade o senhorio colocou pra alugar novamente então ele limpou a casa e tal deixou tudo em ordem ahm... tá eu vou lá perguntar pra ele o que aconteceu ele fala vieram uns homens aí e levaram ela e como era a aparência deles? eles vestiam uma roupa preta com alguns escuros eles disseram que trabalhavam pra polícia e que ela tinha cometido um crime realmente eu também tava suspeitado que ela era uma caminhosa coitada enfim agradeço a atenção boa noite só isso beleza é... mais alguma coisa? que não no... quando um pouco antes de terminar a noite vocês descobrem que já tá no ar né a campanha de arrecadações só que o o Mesmero não respondeu vocês ainda e a campanha já arrecadou cinco mil reais logo no começo assim daqui a pouco o telefone do 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 Anthony toca um pouco antes de você ir dormir alô é... você escuta uma voz do outro lado falando assim uau eu vi essa campanha que vocês começaram estou disposto a doar uma quantidade boa de dinheiro você não sabe com quem você tá falando tá e como você tem meu número eu tenho meus contatos e quem é você eu sou Carlos Benaz talvez você já tenha ouvido falar do meu nome sou um um empresário eu preciso me isentar de pagar alguns impostos com isso eu quero doar 10 milhões de reais mas eu preciso de um recibo eu tentei fazer pela pela arrecadação pela própria plataforma mas não foi possível parece que existe uma limitação tá certo eu vou providenciar o seu recibo tudo bem não se esqueça Carlos Benaz tá certo entre em contato comigo amanhã ele desliga não sei onde aquela mulher vive sabe que horas são da madrugada tá são 5 horas já tá quase na hora de vocês irem dormir como eu disse tava terminando a noite eu vou vou dar como encerrado depois dessa informação vou só passar uma mensagem pro Bi perguntando conhece algum Carlos Benaz tá eu vou responder que nunca ouvi falar até porque assim eu como Ferd não sei mas como Pinho não sei né o mesmo não compartilhou não sei Obrigado.